Irmãos, nós espera o vosso direito Hoje nós estamos na segunda-feira Dia 9 de setembro de 2024 Somos o que você vê Nós estamos na operação Não estou todo dia Nunca pode parar Até no momento que a situação política Estabilizar no país Até ali ainda E que não tem nenhum tipo de estabilidade Político-governativa E tem muita desconfiança Entre atores políticos Tem muita, muita, muita confusão Na notera Enquanto que lá, meninos continuam a sofrer Jovens, mulheres Que têm acesso à saúde À educação À infraestrutura de qualidade A salário digno E sérias de problemas Que nós estamos não continuando a viver no país Então, como anda Não está ali todo dia Para não poder analisar assuntos de terra Não vai ter esse vídeo Com o Nuno Gomes Navián Declaração de Nuno Gomes Navián Na última Penúltima Conferência Que aconteceu De líderes De fórum Para a salvação De democracia E na um dos momentos De papia Um S Que nós vamos Apoio Bós Gós Bóbico Muita atenção Nuno Gomes Navián E pós Não há volta Quando vem fazer algum comentário O que é que tem que fazer? 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 O que é que vai fazer parte e vai participar nessa coligação para poder participar nas eleições legislativas. O que é que tem que fazer? 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 O que é o que tem que fazer? O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? de PRS, apesar de sempre fazer também parte de sistema de PRS, é muito importante mas mesmo assim ninguém está a desconfiar de Fernando Dias e Fernando Dias menos não basta desconfiar não está a falar coletividade mas a mim em princípio, nesse momento não pensa de como não deve estar mais focado naquilo que é problema maior que não está a chamar uma rocissão com o imbalo e se o comandante, não está a falar e que só também é importante no momento eu não apoiei o seguinte só porque não musti tirar uma rocissão com o imbalo a todo custo, não puder não, e que só que lá não apoiei eles, a mim em particular em primeiro lugar, porque eu acredito que está sendo injustiçado para uma rocissão com o imbalo, eu acredito que eles que estão na verdade, eles que estão na verdade, na sede de disputa entre eles com a rocissão com o imbalo então, baseando nisso que eu vou falar que o primeiro motivo que foi não está exatamente na apoio deles nessa disputa com a rocissão com o imbalo eu poderia não sentir como está sendo injustiçado todo mundo se vir com a Fernando Dias tenta tirar o partido de forma brutal todo mundo se vir com a Brahma Camara está tentando tirar o partido de forma brutal então, que razão que eles têm que razão exatamente que Leban não está na difundê-los e não acredita como se une se junta a força e não conseguir derrotar uma rocissão com o imbalo agora se cada quem não faz luta desse lado como é que é possível ela derrotar uma rocissão com o imbalo é que é possível um exemplo claro de falta de união que pode que acaba para fragilizar seis posições e eleições legislativas que não vai acontecer se bom nota partidos políticos que têm a mesma posição é divergitivo no que tem a ver com eleições legislativas então que lá não vai durar exatamente se só vai organizar eleições legislativas caso se realmente fácil mas nós não sabemos como é se só que é fácil que é que por o imbalo se só fácil e pressão de comunidade internacional ou de países singulares que podia pressionar se socorro de forma que era obrigado entre aspas para organizar eleições legislativas porque na verdade todo mundo está cansado que o governo que o governo está impotente que tem condições de resolver problemas básicos de cidadãos e que tem condições de criar uma força policial forte cria condições para lutar com o mal que todo mundo está para Guinebissau tráfico de droga droga para chegar na Guinebissau droga está circulando de esquerda para a direita sem controle ok é esse avião que é prender a biaça assim esse só é um ponto da iceberg esse só pequeno mais pequeno porcentagem de comércio que está facido na Guinebissau de droga de aviões que não subir na ria daqueles que não tem sido via mar e própria via terrestre também tudo está funcionando portanto é um problema grande que a nossa não tem que ter coragem de bater lembrantes do governo de tudo a hora de como é que está na condição de continuar porque é que está resolvido que problemas essenciais no país então primeiro que lhe manda sempre me fala voz e não continue a repetir não persistência não resistência é muito importante porque na momento quando menos espera quando menos espera em irmãos e não aparece notícia que não acredita de salvação do país mas o país não tem que salvar não não pode continuar nesse ciclo para manga de tempo não chegar a um ponto onde nunca pode mais papel de estado e tem que ainda que está arriscando é momento de falar de como não pode papel de estado também faz parte de que está falando de não está em selva mas não pensa como fica ainda parte pequenina que não pode salvar de estado e se não conseguir salvar a partir daquilo salvação daquilo estado pequenino não pode voltar a recuperar tudo no país e isso é muito importante não fica fim de mais um vídeo não me esqueci de subscrever o canal vou partilhar o vídeo vou contar no que vou pensar e vou colocar gosto no vídeo é muito importante meu abraço sempre que notamos da vossa dignidade e amizade mostram junto tchau 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 tchau